Não vos preocupeis, Deus não falha. Meu irmão, minha irmã, que bela! Quão bela é esta vida que se deixa pautar pela verdade do Evangelho. Você já conseguiu perceber que nós vamos ficando mais preocupados, mais ansiosos, mais temerosos à medida que nós nos distanciamos dessa verdade revelada? Ao passo que, claro, nós vamos crescendo nesta segurança, nesta confiança, neste abandono, nesta serenidade, à medida que a nossa vida verdadeiramente se deixa conduzir por esta palavra. Olha, Deus já nos disse o que nós devemos semear em tesourai, bens eternos. Deus já nos disse como semear com largueza, com generosidade. E quando nós observamos a lei, a palavra do Senhor, então nós não nos inquietamos. Somos como aquela árvore que à beira da torrente está plantada, a palavra de Deus assim diz, ela sempre dá seus frutos a seu tempo e tudo o que Ele faz vai prosperar. Hoje o Senhor nos visita com a força desta palavra, nos libertando de toda preocupação. Nós devemos nos ocupar com aquilo que Deus nos confia, não nos preocuparmos, não. Existe uma ordem que muitas vezes está em desordem dentro de nós e precisamos ordenar aquilo que está desordenado. Porque muitas vezes nós acreditamos que eu tenho os meus planos e Deus vai me ajudar a realizá-los. Não. Deus tem os planos dEle para a sua vida muito melhor do que tudo que você possa conceber e imaginar. Um plano de amor e de felicidade. Um plano que te conduzirá à eternidade. E cabe a você, a partir da sua decisão, corresponder. Ajudá-lo a realizar. Você consegue entender? E aí sim, não vos preocupeis, não vos inquieteis. Porque Deus está cuidando de tudo. Receba esta palavra hoje. E com ela, receba a paz que o seu coração precisa. Eu quero falar com você que está inquieto. Com você que está se sentindo extremamente inseguro. Receba esta palavra de Deus. E recomece. Porque Deus caminha contigo. Porque Deus é todo poderoso. Porque Deus é bom. Porque Deus é teu Pai. Ele te ama. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois ou odiará um e amará o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo. Não vos preocupeis com a vossa vida. Com o que havereis de comer ou beber. Nem com o vosso corpo. Com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento. E o corpo, mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem a juntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida? Só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. O Senhor está como que entrando num quarto completamente bagunçado e Ele vai colocando tudo no seu devido lugar. Você se sente muitas vezes assim, que a sua vida está em desordem, uma bagunça, pois a palavra de Deus é quem vai ordenar e colocar tudo no seu lugar. O Senhor nos faz exortações ao longo desta leitura. Primeiro Ele nos pergunta, a quem nós estamos servindo? Quem é o nosso Senhor? É colocar Deus, Deus é o nosso Senhor, a Ele nós servimos. O dinheiro deve servir a você, não você ao dinheiro. Você deve servir a este Deus Todo-Poderoso. Deus é o Senhor. Nossa Senhora em La Salete já advertia porque as colhetas estavam todas se perdendo, todas se estragando e as pessoas começaram a murmurar contra Deus. Ela disse, ora, Vós usais o domingo para trabalhar, quando o domingo é um dia consagrado ao Senhor. Vós não cumpris, não observais os mandamentos e depois praguejam contra o teu Deus. Observa a palavra do Senhor, vive esta palavra e você verá grandes coisas, maravilhas. O que o dinheiro pode comprar? É verdade, o dinheiro vai comprar a comida. Que fim dará? O dinheiro pode pagar o teu plano de saúde. O dinheiro pode comprar a roupa que você quer. O dinheiro pode te dar o carro do ano. O dinheiro pode te comprar uma mansão. O dinheiro não pode te comprar a sua salvação. O dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não compra paz. O dinheiro não compra amor. O dinheiro não compra alegria. A tua salvação, a tua felicidade, a tua cura, a tua libertação, a tua eternidade, só o teu Deus pode te dar. É preciso colocar Deus em primeiro lugar, senão não tocaremos a salvação, não tocaremos vida bem-aventurada, não tocaremos uma vida feliz. Tudo desmoronará e por isso a inquietação, a ansiedade, o pânico, porque este dinheiro que vem, vai. Não é a tua companhia. Não é capaz de amar. Não é capaz de cuidar de você. Não é capaz de te pegar no colo e te fazer sentir a segurança. Que este Deus que é Pai, que é bom, só Ele é capaz de fazer. Deus está falando contigo. E não para por aí. O Senhor não está dizendo aqui que nós devemos ser desocupados, nos escorar, não trabalhar. Não, porque a palavra de Deus também diz que quem não trabalhar não deve comer. Mas o Senhor está dizendo que é preciso ordenar as coisas. É preciso viver esta palavra. Não precisamos ficar ansiosos porque Deus, Paulo planta, Paulo rega, mas é Deus que dá o crescimento. Nós vamos colaborando com a graça de Deus, mas é a graça de Deus que operará o milagre. A palavra de Deus diz, é inútil levantar de madrugada, ou à noite retardar vosso repouso para ganhar o pão sofrido do trabalho. Que a seus amados, Deus concede enquanto dormem. Meu irmão, minha irmã, ponha a tua confiança no Senhor. Coloca a tua alegria no Senhor. A tua delícia no Senhor, ele dará o que pedir teu coração. E ainda que você venha a cair, ainda que você venha a tombar, sabe o que a palavra de Deus diz sobre você? O justo, ainda que caia sete vezes, sete vezes, ele se erguerá. Porque a mão de Deus não desampara aqueles que o buscam e o temem. Não tenha medo, porque Deus está contigo. Agora é hora de você iluminar tantos outros corações com esta palavra. Compartilha nas suas redes, marca essas pessoas queridas, envia para os seus grupos de WhatsApp, que eles possam conhecer este Deus que não falha. Foi uma alegria estar com você, partilhando esta riqueza que é a palavra de Deus, este amor maior, que nos salva, nos cura e nos liberta de todo o mal. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.